O full rotation é uma manobra difícil e logo no drop-down eu já procuro uma parte crítica para mandar o full rotation. É um aéreo muito difícil porque eles têm que fazer a rotação completa, 360, e com isso tem o vento, tem a base na prancha, tem o pé da frente e como você vai sair no aéreo, a rotação do seu tronco. Então acho que a combinação de tudo é o que vai fazer você completar o aéreo e mandar um aéreo cada vez mais alto. Eu nunca prestei muita atenção no meu pé, mas acho que geralmente quando estou chegando perto da hora de cavar rápido para poder chegar no tempo certo no leap, eu acho que eu acabo botando o pé um pouquinho mais para trás para botar mais força na prancha, para poder rodar mais fácil e chutar a prancha com mais velocidade. E o pé é sempre muito na frente, tem vezes que eu caio até com o pé lá no bico e acabo voltando, e no meio do ar você não sabe muito o que vai acontecer. E é uma manobra muito difícil. Foi muitos anos que eu fiquei treinando e treinando todo dia e quase todas as ondas e agora já estou com manobra no pé. A maioria das vezes eu já vou para a onda pensando no flotation, dependendo da onda essa onda perfechal, já vou com esse aéreo na cabeça. E de vez em quando eu chego na hora de dar o aéreo, de ver como vai ser o impulso da onda, o impulso acaba não sendo muito bom, então eu acabo gerando só o 180. Mas a maioria das vezes dá certo essa técnica de ver como o impulso vai sair para você poder girar tudo. E é assim que eu vejo no flotation que eu me preparar bem para ver como vai sair, e quando sair eu vou fazer o giro do meu tronco para fazer a rotação. Para mim o flotation sem o grab é muito mais fácil. Eu acho que não é nem por eu estar sem a mão e sim que eu treinei desde o começo já sem o grab. Então agora para mim é muito mais fácil sem o grab do que você colocar a mão e se sentir mais seguro. Eu me sinto mais seguro sem o grab. Mas também consigo colocar vários grabs na prancha. Mas acho que para colocar o grab tem que ser um aéreo um pouquinho mais alto, para você ter tempo de pensar onde você vai colocar a mão e qual vai ser o grab. Então a maioria das vezes eu vou ser a mão mesmo. A dica que eu dou é tentar em todas as ondas e já dropar com essa manobra na cabeça, porque se você for fazer a onda inteira e depois for dar o aéreo é muito difícil. Você tem que já dropar a onda com muita velocidade e com tudo para a junção. E a maioria das vezes dá... É, foi o que eu fiz, eu treinei bastante e agora está dando certo. E aí